É meus amigos, o ventão chegou aqui, o vento sul, chegou com vontade, espantando todo mundo da praia Meu Deus do céu, vou chegar até aqui na frente meus amigos, vamos registrar um pouquinho desse domingo maravilhoso De sol e um vento forte, olha, meu Deus do céu Fala meus amigos, tudo bem com vocês aí, tudo tranquilo? É isso aí, estamos aqui em Tainhaim, sempre até o 2, até o 2, a hora ventaria meus amigos Correria do pessoal do que eu estou fazendo, nas cadeiras, nas mesas que estavam na areia Chegou um vento muito forte nesse domingo meus amigos, começou às 10 horas, agora 11 da manhã, nossa senhora Olha Agora 23 graus meus amigos, a temperatura abaixou um pouco Devido a essa mudança de tempo, esse vento forte que chegou aqui em Tainhaim Acompanhando o pessoal aí do Youtube, no canal Paulo Escultor Na verdade essa ventania, o vento sul chegou lá mais cedo, umas 8, 9 horas o bicho já estava pegando lá E agora chegou em Tainhaim meus amigos, meu Deus do céu Depois de um sabadão bacana de sol, temperatura agradável Domingão amanheceu, bacana também, um solzinho gostoso Mas já tinha a previsão de mudança de tempo É vento demais, é areia, putz grilo meu, pux E a gente registrando para vocês essa mudança de tempo meus amigos Espero que vocês estejam escutando alguma coisa aí É o marzão tranquilo, recuado Poucas pessoas, como eu disse O vento acabou espantando todos os amigos aí que vieram aproveitar a praia nesse domingo Quem veio cedo ainda aproveitou um pouco Só que depois das 10 horas o bicho pegou meus amigos Olha, não tem ninguém E o pessoal desmontando aqui, às vezes as cadeiras na correria danada Para não ter perigo de sair voando nada e acontecer algum acidente, né Meu Deus De manhã está até confitada pra irmos aqui Só que depois dessa mudança aqui ele vai ficar aqui Vou mandar um pouquinho com vocês meus amigos, vem comigo Meus amigos, olha a ventania Olha a areia O vento chegou com vontade espantando todos os turistas aí Os banhistas das praias meus amigos Você está doido Olha só Os quiossos foram obrigados a tirar todos os guarda-sóis, né Deixando só as cadeiras e as mesmas, como vocês podem ver Quase ninguém na praia meus amigos O ventão já espantou todos os turistas É, 26 graus agora a temperatura A previsão era de um dia bacana, mas Com chances de mudança de tempo, né O tempo ia virar na parte da tarde Mas Agora por volta de 11 horas 10 para as 11 Já começou a mudança Já um vento forte Meu Deus do céu Ninguém na praia meus amigos Estava cheio até O estacionamento aqui Tinha bastante carro de manhã De manhã amanheceu um tempo bacana O solzinho O vento não estava forte Aquele ventinho sossegado Mas a partir das 10 horas Foi o que? 10 horas mais ou menos Começou a ventania meus amigos O vento sul Estava vendo aí no YouTube Alguns lugares Ilha comprida também Chegou mais cedo E veio para Espantar a galera, hein Meu Deus Olha que paraíso Aqui na frente Não sei se está dando Para ver legal meus amigos Mas a areia está voando O vento está tão forte Que está jogando areia Aqui na avenida Complicadíssimo andar assim Meus amigos Olha Vixe, maria areia no olho No ouvido Vem areia na boca Você está doido Olha Vem areia no vento Não vai meus amigos Estamos chegando Esse prateu 1 Ventania do mesmo jeito Para o pessoal Vocês podem ver a galera Saindo da praia Ainda a vó acabou Espantando meus amigos Que estavam aproveitando Essa linda natureza Esse lindo marzão Que é o nosso pai França de tempo Drástica mesmo Já tinha previsão Também na verdade, né Mas o vento está Acima do esperado Pelo menos Aqui nem tudo Passando ali Alguns alarmes De resistência Disparável A gente pegou Todo mundo de surpresa Meus amigos Inclusive os donos Dos quiosques Que tiveram que fazer Uma correria danada Para desmontar os guarda-sóis Juntar as cadeiras Às mesas Para não sair voando Porque foi feio negócio Meus amigos Eles tem um pouquinho Atrás para vocês Vocês viram Mas é assim mesmo A natureza Como a gente sempre diz A natureza é linda Maravilhosa Mas não podemos brincar Não podemos brincar Temperatura de 23 graus Chegou a bater 26 Só que Bicho Olha Só que devido a essa ventania A gente mudou totalmente O tempo Amigo na correria Para desmontar a barraquinha Também de massagem Que tem aqui É vento entrar no ouvido Meu Deus Coloquei até o óculos Aqui para não Viver a areia no olho Porque é ruim demais Meu amigo Você está doido A galera A galera toda Ficada indo para a sua casa Pegou seus negocinhos E retornando para a residência O melhor lugar para se ficar Vamos descer aqui Para a gente registrar um pouco Quiosque muito bacana Aqui também Quiosque do Paraíba Quiosque top Olha a ventania Já recolheram tudo Desmontaram as mesas E olha o vento Chegareta andando Meus amigos Pobreira Pelas coisas Quiosques Não gosta muito Porque acaba espantando Os clientes Não tem jeito Olha Lá na frente se ciga até o mar, onde ficam as pedras, né? O pocinho. Um lugar muito bacana também, que tá vazio, meus amigos. Como eu disse, espantou. Não teve jeito. Sem condições de ficar na praia. Só alguns aventureiros, alguns corajosos. Que acabam resistindo aí a força da natureza. Mas tá demais. Ó, derrubou até as mesas a cadeira ali. Muito forte mesmo, meus amigos. E pra ver Maria. Deixa nos comentários aí como que tá o tempo aí onde você mora, meus amigos. Na região que você se reside. Se possível, deixa a informação aí pra gente. Bora interagir. Não se esqueça de deixar os likes também. Quem não foi inscrito, se inscreva. E acompanhe nossos vídeos direto de Itaiaí. Pra onde estiver passando. Agradecer de coração a todos os membros do canal. Muito obrigado, meus amigos, pelo apoio e pela força. Gratidão a todos. Muito obrigado a todos os inscritos. Aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos também. Gente, pra quem não for inscrito. Clique no botãozinho vermelho. Inscreva-se. Faça parte aí da família do Pazag. E acompanhe nossos vídeos. Eita masqueira. Chegar perto do mar aqui, meus amigos. Pra gente analisar com chave de ouro. Eita masqueira. Mas a água está limpinha, meus amigos. O mar é um pouco mexido, ondas pequenas, devido ao vento, né? Eu acredito que ele vai avançar um pouco, ficar bem recuado. Nossa senhora! Impressionante! Ixi, uma área! Estou tentando achar uma posição melhor aqui para poder falar com vocês, mas não tem não. Estava aproveitando o embalo, agradecendo aí. Desejar uma excelente semana, abençoada e iluminada, com muita saúde e paz, meus amigos. Estamos juntos e misturados. E até o próximo vídeo, sabe por quê? Com esse vento danado quase me levando aqui, eu sou obrigado aí. Eu fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.